Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Odyssey Hoje com o meu traje brilhante em homenagem ao cavalo Pegaso, um traje muito bonito E agora eu vou em direção ao meu navio, em direção ao Adrastea, pra conversar com o Heródoto O Heródoto tem aí algum interesse, que eu ainda não sei o que é Então eu vou lá conversar com o meu amigo Heródoto, pra ver se a gente inicia mais uma missão Mas agora, desculpe pedir isso a você, mas poderia me levar até Samus? Preciso prestar respeito a eles É claro meu amigo Obrigado, não sei se conseguiria fazer essa viagem sozinho Nova missão, carta de casa Tenho que ir pra Samus então, os pais do Heródoto aí morreram, coitado Eu até achei que eles já haviam morrido já há algum tempo, pela idade do Heródoto Mas não, eles morreram aí por agora Bom, tenho que ir aqui pra Ilha de Samus Tá longe pra caramba, não tão longe né, mas pra ir até aqui de navio não compensa É mais fácil eu fazer uma viagem rápida e chamar o Adrastea Eita lugar bonito hein Então entenderam a estratégia aí, em vez de eu navegar até aqui, pegar o Adrastea Navegar até aqui, encontrar algum navio aí pelo meio, ter que batalhar e tal Não, em vez de fazer tudo isso, eu venho aqui de boa e tal E daqui do porto eu posso chamar o Adrastea Como se sente de estar de volta? Me sinto... como... as palavras me fogem Que raridade A meus olhos é minha casa Os aromas e sons são familiares Mas faz tanto tempo... não sei se posso fazer isso Você já fez coisas mais difíceis? Desafios superados sempre parecem mais fáceis quando já os vencemos O que você faria? Levantaria a cabeça Andaria firme Resistiria a esses sentimentos de dúvida Tem razão Creio que devemos ir à casa de minha família primeiro Mostre o caminho Viver perto das docas era emocionante quando criança Como assim? Sempre havia um novo navio para ver Novas pessoas Novas histórias a aprender com os marinheiros A maioria delas me causava problemas Sua máter deve lembrar com carinho desse tempo Eu sei que eu sinto Tantos rostos que não reconheço Você está fora há um bom tempo Mesmo assim Esperava ver alguém conhecido Alguém que me recordasse da vida antes de partir Acabamos de chegar Vai dar tudo certo É aqui O lugar que chamei de lar a maior parte da minha infância Parte? Vim para Samos muito jovem Mas nasci em Alicarnassu São dias dos quais eu prefiro não me lembrar Não parece ter mudado muito durante minha ausência Brinquedo seu? Do meu irmão Eu costumava escondê-lo quando não me deixava brincar com ele Essa cerâmica parece especial Meu pai acreditava que a arte era uma boa forma de extravasar sentimentos Uma tabuleta? Parece uma escrita antiga Os navios nunca ficam muito tempo Samos é um lugar que as pessoas visitam Não um lugar onde vivem Existe algo aqui que eu ainda não tenha visto? Um dos meus primeiros escritos Estava sempre impaciente Sempre querendo aprender mais sobre o mundo além e o mundo do passado Heródoto Mestor Graças aos deuses, faz tanto tempo De fato faz Você parece bem Assim como você, Theodorus Não acredito que voltou sem avisar Depois de todo esse tempo Tenho que ir Que bom que voltou É muita cara de pau, irmãozinho Você volta pra essa casa quando nem mesmo veio para o funeral Até me arrependo de ter lhe mandado aquela carta Que tal todo mundo respirar bem fundo? Como pode dizer que eu não voltei? Quando estou aqui, agora mesmo Viemos assim que a carta chegou Vocês devem ter vindo nadando então Faz cinco luas desde que eu a enviei E quem é você? Como isso tudo diz respeito a você? Eu sou... É uma amiga Ah, que legal Você partiu pra escrever e explorar enquanto fazia amigos E me deixou aqui tomando conta de tudo Eu não podia ficar aqui Precisava partir Poderia ter me levado com você Tenho coisas a fazer Um de nós ainda liga para Samus Ao menos me diga onde eles morreram Marcamos um ponto nos penhascos próximos Preste respeito E depois vai embora Não há nada pra você aqui Deu um tempo a ele Certamente ele só está surpreso em vê-lo Seu olhar era furioso Ele sentiu sua falta Você verá É um pouco tarde para isso Sei que essa não foi a recepção que você esperava Mas Talvez seja a que eu mereci Por enquanto Só quero ver onde eles morreram Devo isso a eles Eu vou com você Seria ótimo Se estiver pronta, melhor irmos Esperar para cair na real Não me fará bem Eu conheci esta ilha tão bem quanto minha casa Parece um bom lugar para se crescer E foi Passava bastante tempo sozinho Ou com Teodoro e metrô Meus pais eram bem influentes aqui Estavam sempre ocupados Mas não era a vida que você queria Há um limite de navios que você consegue ver zarpar quando garoto Até sentir o ímpeto de partir da frente Aquele deve ser o ponto mencionado por Teodoro Meus pais adoravam caminhar neste lugar Não posso acreditar Que aqui foi o último lugar em que meus pais estiveram Onde o destino decidiu levá-los Pensei em escrever sobre eles Samus E tudo o que fizeram um dia Mas não tão cedo Eu devia ter estado aqui Nunca devia ter partido Não faz sentido pensar sobre coisas que você devia ter feito Não ajuda em nada Mas... Você não é um guerreiro, Heródoto Você não poderia ter evitado isso Pode estar certa Quero que se lembre disso enquanto estivermos em Samus Vou tentar Só queria ter os visto mais uma vez Você tem alguma lembrança preferida deles? Me lembro de quando meu pai me ensinou a nadar Ele me jogou das docas Eu achei que fosse me afogar Mas então vi o que parecia ser um tubarão Balancei meus braços e pernas desesperadamente Até alcançar a margem E vi que era apenas Teodorus com uma lasca de pedra na cabeça Ainda me lembro do riso do meu pai E do abraço caloroso da minha mãe Seus pais gostavam de viver em Samus? Era mais do que um lar para eles Eu vi como este lugar os alegrava E também queria me sentir da mesma forma em algum lugar O que os seus pais achavam do que escrevia? Sempre me incentivaram O fato de que Teodorus também tinha talento ajudou Mas ele sempre foi mais voltado à poesia Se não fosse pelo apoio deles É provável que eu nunca tivesse seguido esse interesse Se tem algo que você gostaria de dizer sobre seus pais Pode dizer Sempre me sinto mais confortável escrevendo Do que falando Eu não vou julgar você E sei que eles também não julgariam Eles eram tudo para mim Sempre me encorajaram Sei que ficariam felizes por mim de qualquer jeito Desculpe não ter vindo antes Há tanto que eu gostaria de ter falado E mostrado Mãe Você era uma das pessoas mais fortes que eu conhecia Sempre verdadeira acima de qualquer coisa Pai Dificilmente me esquecerei da sua compaixão Você me ensinou que não era errado sentir Por mim e pelos outros Seus nomes e ações não serão esquecidos É melhor voltarmos Fique perto Eu vou acabar rápido Fique perto Por que estou sentindo que não deveriam estar aqui? Nunca ouvi sobre a presença deles. Deveríamos perguntar aos meus irmãos o que eles sabem. Discípulos de Ares aqui? Eu não entendo. A questão é se eles vieram por conta própria ou se alguém os enviou. Nenhum desses cenários é favorável para nós. Ouçamos. Me perguntam o que nos mais acham. Exatamente o que vamos fazer. Proteger Samus. Não podemos esperar demais. Estão entendendo? É claro. Queremos a mesma coisa. Resta. Ah, você voltou. Eu esperava que já tivesse partido. Agora não é o momento. Nós fomos atacados. Malditos sejam esses gregos em guerra. Quem foram dessa vez? Atenienses ou Espartanos? Nenhum deles. Foi um grupo chamado Discípulos de Ares. Sejam quem forem, é bom que estejam bem. Vocês já ouviram falar dos discípulos de Ares? Apenas o nome. Quem são eles? Apenas uma coisa os interessa. Guerra. E você acredita que eles estão em Samus? Foram eles que nos atacaram. Vocês notaram algo suspeito recentemente? Navios estranhos atracando grupos de pessoas que nunca viram? Não, as coisas andam normais. Uma mudança bem-vinda. Há algo acontecendo em Samus. Precisamos de respostas. Tem razão. Deve haver um motivo para os discípulos de Ares estarem aqui. Então é mais um motivo para vocês partirem. Nós mesmos resolveremos essa situação. Este também é o meu lar. Eu não vou partir até chegar ao fundo disso. Se não é seguro, não deveria ficar. Ele está bem seguro comigo. É claro. Venha, Mestor. Não é nosso problema se esse idiota não quer nos ouvir. Eles não ajudaram muito. Há algo de errado. Como nem o Theodorus e nem o Mestor sabem nada a respeito? Esqueça, seus irmãos. Deveríamos nos focar nos discípulos de Ares. Tem razão. Qual o próximo passo? Se estiverem pela ilha, estarão distantes da cidade. Há uma caverna onde eu costumava brincar quando era garoto. Pode ser prudente dar uma olhada. Vamos começar lá. E essas missões do mundo, elas são intensas. É uma missão atrás da outra. O pessoal falando muito. Mas legal da gente ter a oportunidade aqui de ter um foco mais no Heródoto. O Heródoto que me acompanha no Adrastéia já há tanto tempo. Me acompanhou pela jornada aqui na Grécia. Me acompanhou em Atlântida. Me acompanha há tanto tempo aí. Legal a gente ter uma história com foco aí na história de Heródoto. Na vida de Heródoto. E já aproveita aí, é claro, para deixar o seu like no vídeo. Clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça também, é claro, de ativar o sininho. Se você não deixa o sininho ativado, você não fica por dentro das novidades. Caramba, para uma ilha relativamente pequena, não é tão pequena, né? Essa ilha de Samus aí, não é uma ilha de Creta e tal. Mas você tem algumas ilhas menores aqui. Mas para uma ilha relativamente pequena, você tem algumas estruturas grandiosas aqui. Vocês ouviram aí sobre os pais de Heródoto que eram influentes. Então é uma cidade grande o suficiente para ter uma estrutura política importante. E para você ter construções relativamente grandes também. Basta saber agora, resta saber agora, basta não, mas resta saber agora como é que eles conseguiram, né? Esse poder, como é que os pais de Heródoto aí conseguiram esse destaque, esse poder aqui na região. Bom, é aqui. Isso, a caverna, ele encontre o esconderijo dos discípulos de Ares. O pessoal aí que curte Ares, obviamente, curte uma guerra, também curte um conflito. Porque o negócio de Heródoto é escrever, né? Não é lutar. Lutar é comigo. O Heródoto, ele vai registrando aí a história. Sem problema, vamos matar todo mundo aqui e extermine os discípulos de Ares. Então vamos ver quantos discípulos tem aqui. Será que o próprio Ares vai estar aqui? Não, com certeza. Tirando na DLC o destino de Atlântida, que nem no legado da primeira lâmina isso aconteceu. Mas tirando na DLC o destino de Atlântida, os deuses não aparecem. Fazem citações, pessoas dizem que são deuses às vezes. Que deuses às vezes, já contei isso até pra vocês, que os deuses da Grécia Antiga, às vezes, eles apareciam como humanos. Então algumas pessoas aí disseram que eram deuses, mas a gente não teve nenhuma confirmação disso até agora. Então é praticamente certeza que nós não iremos encontrar a Ares em pessoa aqui dentro. Mas pelo menos encontraremos aí os discípulos deles. São três ali, ó. Eita, nós já quase me viram. Acho que é melhor eu atacar todo mundo rápido, não? Então é aqui que estão se escondendo. Foi boa a sua sugestão de procurarmos aqui, mas já cuidei deles. Ainda precisamos descobrir a razão para eles terem vindo para cá. Vamos revistar o lugar. Uniformes, atenienses e espartanos? Eles poderiam fazer o povo de Samos acreditar em ataques de qualquer um dos lados. Não achei que os discípulos de Ares dessem valor à poesia. Não, Dão. Essa obra, o estilo é muito parecido com o utilizado por Theodorus. Por que haveria textos dele aqui? Não imaginava que eles guardavam lembranças. Como eles? Esse é o símbolo da minha família. Eles devem ter roubado. É impossível terem achado isso por conta própria. Eles o receberam de alguém. Não acho que já vi moedas desse tipo antes. Tem uma lista de nomes aqui. Eu os reconheço. São todos pessoas bem influentes em Samos. Mas não vejo o nome de Mestor. Sinto receio de falar o que acho que está acontecendo. Você é parte dessa ilha, seu povo? Me conte o que está pensando. Por algum motivo, a Pérsia quer tomar o controle de Samos. Seria um bom terreno de preparo para algo maior. Tem razão. Queria que essa fosse minha única preocupação. O que foi? Se a Pérsia está envolvida, não poderiam fazer isso sozinhos. Precisariam de alguém aqui para ajudá-los. Alguém com laços com o Império. E influência em Samos, sim. Além de mim, há apenas outros dois que poderiam ser os responsáveis. Pelo que vai acontecer e pelo que já ocorreu. Ah, Heródoto. Com tudo o que encontramos aqui, tudo o que foi visto e ouvido, por favor, me diga quem é entre os dois. É o Teodoro. Ele trabalha para os persas e trouxe os discípulos de Ares para cá. Eu temia que você dizer isso, mas sei que deve ter razão. O que você quer fazer agora? Preciso falar com o Teodoro. Não entendo por que ele faria isso. Dracmas podem ser uma boa motivação, assim como a promessa de poder. Mas ele já tinha... Eu sei que você quer entender tudo, mas nem sempre achamos as respostas que procuramos. Por favor, me tira daqui! Nova missão, valores familiares. E eu vou aproveitar que já estou aqui na caverna, eu vou cumprir aí os objetivos aqui da caverna. Vamos libertar as pessoas. Então vamos ver aí quais são os valores familiares. Então acho que o pessoal está meio que disputando aí essa herança de poder deixado pela família de Heródoto. É uma coisa curiosa. Existem estudos, vários estudos. Existem gentes aí... Gentes é triste, hein? Existe gente, existem pessoas aí que se especializam no estudo da relação de poder, né? Nós temos aí várias relações de poder na nossa vida. Você tem, sei lá, uma relação de poder, por exemplo, com o seu chefe. É uma relação de poder, né? O motivo pelo qual você obedece seu chefe é diferente do motivo pelo qual você obedece seu pai ou sua mãe. É diferente do motivo pelo qual você obedece, sei lá, um padre numa igreja, por exemplo. São motivos diferentes, mas são relações de poder. Então por que que pessoas mandam? Por que que pessoas obedecem? Isso é tema de muito estudo, essa questão de relação de poder e é uma coisa interessante. Se perguntar pra você, você que tem na sua família um chefe, um padre, não que você seja religioso, mas você conhece algum padre, de vez em quando vai na igreja, então você tem lá, ou seja religioso, sei lá, você tem um chefe na sua empresa, você tem um padre e tem seu pai. São três relações de poder aí. Aí eu pergunto, qual dos três que se te der uma ordem vai ter mais influência sobre você, vai ter mais poder sobre você? Você não teria como recusar. Quem? Seu chefe, o padre ou seu pai? Pensa um pouquinho aí. Quem que teria mais poder? Quem conseguiria exercer mais poder sobre você? É muito provável que a maioria das pessoas fale que é o chefe, né? O chefe dá uma ordem como você vai negar. Se você negar, você é mandado embora, né? Talvez o pai esteja por último. Nessa escala de poder. É da família, tal, o pai fala, faz alguma coisa assim, ah pai, agora não dá, tal, vai embora. Talvez o padre esteja no meio, talvez mude um pouquinho. Mas é uma questão interessante de você pensar, né? Quem é que tem essa força de poder imediato aí, maior sobre você. Só que tem uma questão interessante. Talvez o chefe, ele tenha essa influência maior. Mas qual que é o laço de poder que é mais fácil ou cria menos dano? Se você quebrar, por exemplo, você pode quebrar fácil o laço de poder com o seu chefe. Você sai de uma empresa, vai pra outra empresa. É fácil. Você consegue quebrar o laço de poder com o seu pai? Ou com o padre? Não é um pouquinho mais difícil? Você parece ter esquecido que não vive mais nesse lugar, Heródoto. Nós sabemos o que fez. Achamos a caverna em que os discípulos de Ares se esconderam. Por que está trabalhando para os persas? O povo de Samos não merece ser submetido às mesmas coisas pelas quais passamos. Ou você não se lembra da razão pela qual partimos? Como se atreve? Tudo que eu fiz foi pelo bem de Samos. Eu desejava libertar a ilha dessa guerra. Mas você chegar ao ponto de me acusar de entregá-la aos persas? Você ordenou que eles matassem nossos pais? Ou foi um erro que cometeram? Eu... Você nunca deveria ter voltado pra cá. Oh, Teodorus. Eu sei o quanto seu irmão é importante. Mas isso não terminou. Nos encarregamos de proteger Samos. Mas ela ainda não está segura. Precisamos ir atrás dele. Pra onde? Vamos encontrar Mestor e Teodorus. Você vai morrer em breve, Silvio. Não é como Teodorus ter mandado esses soldados nos atacar. Então não pode ter. Temos que achar o Mestor. Há uma enceada escondida no leste da ilha, onde os navios podem atracar sem serem vistos. Oh, saltinho bacana. Ainda bem que as cordas aí que o pessoal coloca pra estender a roupa, o varalzinho aí, tem uma corda forte. Senão, eu já ia pro saco aí. Então vocês entenderam isso que eu tava explicando, essa questão de relação de poder, né? Por que você obedece algumas pessoas? Por que não obedece outras pessoas? Por que que tem pessoas que conseguem exercer instantaneamente uma influência tão grande sobre você? Que no geral você não vai poder ou não vai conseguir negar, mas se esse laço também for quebrado, ele não te causa tanto impacto. E outras relações de poder tem influência muito menor, mas é um laço que você não consegue quebrar. Então olha só como é interessante o estudo das relações aí de poder. Meu alvo já está próximo, tem um barquinho ali, tá querendo fugir, miserável, será? Nossa senhora, eu achei que estaria mais tranquilo aqui. Tem uma galera aqui, achei que estaria mais tranquilo. E é curioso como as pessoas chegam no poder também. É uma coisa muito curiosa como o mundo dá volta e as pessoas chegam no poder aí das formas mais estranhas possíveis, né? Tem uma história de um personagem muito famoso que é o Rei Midas. Todo mundo já ouviu falar do Rei Midas, talvez até pelo toque de Midas. Fala que quando uma pessoa tem um toque de Midas, quer dizer que a pessoa tem capacidade de fazer qualquer coisa prosperar, né? Tem cara que se ela abre uma empresa, ela vai muito bem. Tudo que o cara faz, ele consegue... Ai, apertei um negócio errado, caramba. O cara consegue fazer tudo que ele faz, ele consegue fazer e bem. Você fala, pô, esse cara tem um toque de Midas, né? Tudo que ele pega, ele transforma em ouro. Midas, todo mundo conhece pelo Rei Midas. Todo mundo já ouviu falar no Rei Midas. Mas o pai do Rei Midas, ele a princípio não era um rei, era um camponês. Era um camponês que se transformou em rei por causa de uma crendice, né? Você tinha uma região, que era a região de Frígia, que eu falei pra vocês, acho que no meu vídeo passado da região de Frígia. Ela não tá constando aqui, porque a gente tem um mapa meio limitado da Grécia. A Grécia foi bem maior do que isso no seu tempo áureo, aí no helenismo, por exemplo. Ela foi muito maior que isso e englobava a região ali do leste, que é a região da Turquia. E essa região onde hoje é a Turquia, que é a região da Frígia. Que eu contei pra vocês a história lá da hospitalidade, quando Zeus resolveu se passar por humano aqui, ele e seu filho Hermes. Então, no caso, o Midas conta a lenda que ele seria um rei ali dessa região. Essa região que na época era chamada de Frígia. E eu vou ter aqui um item épico, deixa eu ver. Botas de mercenário. Fique tempo, vamos te tirar daqui. Mostre o caminho. Tá. 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 Você deve ficar bem. Onde está o mestor? Depois que mandou me prenderem, ele saiu. Estava impaciente. Ah, Theodorus. Não me diga outra palavra. Eu me enganei. Me perdoe. Assim que tiver lidado com o mestor, terá que partir de verdade. Samus não precisará mais de você. E eu também não. Você sabe o que deve ser feito agora, certo? Infelizmente, eu sei. Se quiser, não precisa vir comigo. Posso cuidar disso. Não. Eu preciso vê-lo. Preciso saber as razões dele. Vamos. Ela. Ah, não. Tudo bem. Me pegaram. Como pode fazer isso? Depois de tudo que minha família fez por você, eles te acolheram e você mandou matá-los. Aquilo foi um acidente infeliz. Eu juro, todos os dias me lamento pela morte deles. Não posso mais confiar em você. Por que decidiu enganar o Theodorus? É difícil achar aliados e o Theodorus estava mais do que disposto. Me diga o que os persas pretendem fazer. Samus seria uma boa base de operações, não concorda? Você traiu Samus. Sua família. Nem tudo é tão simples. Às vezes, as pessoas precisam que outros tomem a melhor decisão por elas. E eles estão me dando controle de Samus. Não importa mais. Os discípulos de Ares a seu serviço estão mortos. Todos saberão o que você fez aqui. Irei me assegurar disso. Ah, espero que sim. Sempre quis meu nome sendo lembrado. Porém, não acho uma boa ideia você começar a escrever ainda. O que quer dizer? Os navios já estão a caminho daqui. Esqueça aí. Precisamos deter os navios. Nos encontramos lá. É, e a ação não para. Vamos para o Adrasteia, então, para deter aí esses navios. Então, esse povo aí de Frígia, eles tiveram uma visão do oráculo, né? Uma profecia do oráculo que disse que o novo rei chegaria numa carroça num dia que eles estivessem discutindo sobre a sua própria região, sobre a sua própria cidade, sobre os problemas. Eles estariam discutindo, o povo estaria concentrado, discutindo ali sobre o destino da região e neste momento chegaria uma carroça com um homem que seria o novo rei de Frígia. Então, isso foi uma profecia do oráculo, eles acreditaram nisso, então um dia eles estavam lá, né? Na praça da cidade discutindo sobre o que iria acontecer e chegou numa carroça o pai de Midas. E ele se tornou rei por isso. Dá para acreditar num negócio desse? Por causa disso aí, ele acabou virando rei da região denominada Frígia, que é onde é a Turquia hoje. Bom, ele virou rei, então Midas depois acabou sendo rei, porque o pai morreu e ele acabou tomando lugar só por causa disso, porque o oráculo disse que alguém chegava numa carroça. Se eu soubesse disso, até eu tinha ido de carroça para lá, mas beleza. E aí ele cresceu, aí como o pai era rei, né? Então ele tinha acesso aos tributos e tal, se tornou muito rico. Midas se tornou muito rico também, então Midas herdou toda essa riqueza e o Midas, ele gostava de riqueza. Ele gostava do dinheiro, dizem que uma das coisas que Midas mais gostava de fazer era ficar contando a sua fortuna, contando as suas moedas de ouro. E ele gostava muito disso. E teve um dia que o pai de Dionísio, o pai de Dionísio chamava Sileno. Dionísio é o deus do vinho, eu já falei isso para vocês. Então o Sileno encheu a cara, né? Porque essa questão de ser deus do vinho aí já vinha de pai, né? Ele encheu a cara e tal, ele acabou se perdendo pela região de Frígia. As pessoas pegaram ele ali e levaram ele para o rei, né? No caso o Midas, o Midas reconheceu o pai de Dionísio e recebeu ele muito bem, cuidou dele e esperou a bebedeira passar, serviu o banquete. Ele ficou por dez dias lá com o rei Midas. No décimo primeiro dia, o Midas levou o pai de Dionísio de volta para Dionísio. O Dionísio ficou muito feliz e falou assim, olha, em gratidão você pode pedir o que você quiser que eu vou realizar. E o Midas pediu, o Midas que gostava muito de dinheiro falou assim, eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. Esse é o meu desejo, que tudo que eu toque se torne ouro. Dionísio achou aquilo meio idiota, mas falou, tá bom, já que ele quer, eu prometi, então deu o poder para Midas. E tudo que Midas tocasse virava ouro. Então ele pegou um galho assim de uma árvore e virou ouro, ele pegou um pouco de areia do chão e virou ouro. Pegou uma pedra e virou ouro, ele ficou super feliz com isso. Só que a felicidade não durou muito, porque quando ele chegou em casa com fome e pediu para os servos dele trazerem a comida, na hora que ele foi pegar uma coxa de frango para comer, virou ouro. Pegou uma maçã para comer, virou ouro. Tudo que ele tocava, virou ouro. Pegou uma taça de vinho, jogou o vinho na boca, o vinho encostou na boca dele e virou ouro e desceu como ouro líquido. Ali, garganta abaixo, tudo virava ouro. A filha dele veio correndo para abraçar ele, viu o pai, a filha virou ouro. E aí ele se desesperou, se desesperou, rezou para Dionísio e pediu para Dionísio que tivesse piedade dele, que retirasse aí esse dom. Dionísio era um deus piedoso e falou, olha, você tem um jeito de tirar esse dom. Então, as águas mágicas do rio e tal, lá que tinha na região, se você se banhar nas águas correntes, você vai perder o dom e tudo que se transformou em ouro, você vai poder fazer voltar ao normal. E foi isso que aconteceu. Ele se banhou no rio, levou a filha dele, a filha dele colocou nas águas correntes e ela voltou a ser a filha dele normal. Ele... todas as coisas que ele tocou lá e virou ouro, ele passou lá e voltou também ao normal. Dizem até que esse rio, ele tem as areias douradas, né? É um rio que existe mesmo, que tem as areias assim, laterais douradas, que dizem que porque quando Midas chegou, ele antes de tocar na água, ele se abaixou e tocou na areia e ela ficou dourada. E essa permaneceu dourada e esse rio apresenta essa tonalidade dourada de acordo com o sol, né? De acordo com a hora do dia, ela fica com as laterais meio douradas, a água parece que é meio dourada por causa da areia e diz que é por causa do rei Midas. É, né, gente? Só isso aí, só falar com o Heródoto agora, né? Remadone, devagar! O comandante abandonou o Leme, estão liberados! Samus foi salva. E quanto ao Mestor? Após esse fracasso, ele não terá uma segunda chance. Além disso, ele não continuará em Samus. O Teodorus, foi culpa minha você ter acusado ele. Eu pedi que você decidisse porque não confiei o suficiente em mim. Mas confiou em mim? Minha confiança em você foi sensata. Fui eu que decidi acusá-lo, não você. Obrigado por tudo, Cassandra. Sem você, não teria conseguido resolver essa situação. Mais uma missão concluída. E só pra finalizar essa história, porque talvez alguém comente, level 76, né? Às vezes, Midas aparece com orelhas de burro, né? Dependendo da representação, ele aparece com orelhas de burro. Você fala, o que tem a ver o toque de Midas, o ouro com orelha de burro? Acontece que depois de tudo isso, o rei Midas acabou abdicando da sua riqueza. Depois de tudo isso que ele passou, que ele viu o que a ganância levou aí, né? O que a sua ganância fez ele perder, quase perdeu a sua filha. Ele abdicou da sua riqueza e ele foi... ele se tornou discípulo do deus Pan. Deus Pan é o deus dos bosques, é aquele que toca a flautinha lá. E ele virou discípulo de Pan e um dia o Pan afirmou que ele tocava melhor, a música dele era a melhor entre os deuses, que ele tocava melhor do que o próprio Apolo. E Apolo falou, então vamos fazer um duelo, vamos ver quem toca melhor. E chamaram o Tímolo pra julgar, né? Quem tocava melhor. Pan tocou a sua flauta, tocava bem pra caramba, obviamente, um som maravilhoso. E Apolo tocou a sua harpa. Depois que os dois tocaram, Tímolo decidiu que Apolo tocava melhor. E Midas, que era discípulo de Pan, não aceitou aquilo. Falou, que absurdo, Pan toca muito melhor e não sei o que, tal, tal, tal. Tímolo ficou muito ofendido e colocou orelhas de burro no rei Midas. Transformou as orelhas dele em orelhas de burro, né? Dizendo que ele era burro por estar contestando ali o julgamento dele. E até por isso que muitas vezes também o rei Midas aparece usando um turbante. Porque depois disso ele começou a usar turbante pra esconder aí as suas orelhinhas de burro. Bom, mas basicamente então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Hoje um pouquinho da história de Heródoto. Muito legal, espero que vocês tenham gostado. É um personagem muito importante. Imagina que Heródoto ia imaginar que... Foi um cara que viveu 2.500 anos atrás. O cara não tinha nem como imaginar que depois de 2.500 anos atrás ele seria a personagem do jogo de videogame. Não tinha como ele imaginar uma coisa dessa, né? Como é que você consegue fazer uma coisa tão grandiosa que você se perpetua aí por milênios e vira personagem de videogame? Será que eu vou virar personagem de alguma coisa que não existe daqui 2.000 anos? Eu acho pouco provável, mas vai saber. Então é isso aí meus amigos, deixa seu like aí no vídeo, clica no gostei, inscreva-se aqui no canal CJBR. Que hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Fui! Fui!